E para fortalecer a agricultura familiar e garantir mercado aos produtores, foi criado em 2003 o Programa de Aquisição de Alimentos. Só no ano passado, os investimentos no PAA chegaram a 560 milhões de reais. O agricultor Edson Telles produz todas essas verduras na região rural de Lusiânia, município no interior de Goiás. Edson participa do Programa de Aquisição de Alimentos há dois anos e aponta as vantagens de participar do PAA. A gente plantava e entregava para o sacolão. O sacolão pegava algum dia, passava para os colégios, mas não pegava da agência, pegava mais do CEASA. Então hoje, isso passou para nós, muitos acreditou, eu fui um que acreditei e estou bem. Tem onde eu produzo e tem onde entregar a minha mercadoria. O agricultor produz 400 caixas de frutas e verduras por mês e diz que sua renda aumentou quase 50%, desde que começou a participar do programa. Edson já tem planos para o dinheiro extra. A gente pensa em comprar um maquinário, não é isso? Por algum microtrator, que a gente trabalha mais é braçal, um carro melhor, pegar um carro melhor para a gente trabalhar. O programa fortalece a agricultura familiar, garantindo que os produtores tenham mercado para as sementes e para os alimentos produzidos. Também apoia a regulação do preço e a formação de estoques. Os produtos são destinados a povos e comunidades tradicionais em situação de segurança alimentar, entidades de assistência social, escolas públicas, restaurantes populares e bancos de alimentos. O programa de aquisição de alimentos compra mais de 3 mil produtos diferentes. Dá uma cesta variada que estimula a agricultura regional e beneficia famílias carentes. Neste ano, a expectativa do governo é manter os investimentos de 2015. No ano passado, o governo repassou R$ 567 milhões ao programa de aquisição de alimentos. O investimento beneficiou 140 mil famílias, 900 cooperativas e 15 mil instituições, como escolas e hospitais. O Nordeste recebeu 40% dos recursos e foi a região mais atendida. Com o PA, a gente junta os dois lados, que é com o mesmo recurso, comprar a agricultura familiar e entregar para quem é vulnerável. Portanto, a ideia é esse ano ampliar as compras institucionais. Para vender ao PA, o agricultor deve ter a declaração de aptidão do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, instrumento que qualifica a família como integrante da agricultura familiar. O registro pode ser obtido em instituições de assistência técnica e extensão rural ou em federações e confederações de agricultores por meio dos sindicatos.